Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. Nessa época de pandemia, as pessoas em casa, nessa quarentena, acabam tendo mais vontade de assaltar a geladeira e comer alguma coisa. E essa vontade é sempre de comer um doce. No programa de hoje eu converso com a nossa nutricionista aqui da Beneficência Portuguesa, que vai falar como driblar essa vontade de comer o doce e na sequência vai ter uma dica do nosso chefe também e também uma dica da nossa nutricionista aqui da Beneficência Portuguesa. Muitas pessoas falam que acaba tendo o Covid de forma sintomática, não sentem nada. Hoje você vai conhecer a história da Fabiana, que veio acompanhar o marido que estava sentindo os sintomas do Covid, porém, na verdade, quem estava era ela, que não estava sentindo nenhum sintoma. E também vocês vão ver a higienização do hospital nessa época de Covid-19. Então, olha, não saia daí no ar Beneficência na TV. Beneficência na TV A gente sabe que essa pandemia está mexendo com o nosso emocional completamente. O fato da gente ter que ficar em casa, em quarentena, embora algumas cidades já estão tendo uma flexibilização, mas aquela ansiedade fica em casa e aquela vontade de comer alguma coisa. A gente vai na geladeira, abre, o que tem para comer, ou vai buscar alguma coisa no delivery, ou então inventa alguma coisa para fazer. Enfim, ocorre que as pessoas estão abordando mais a geladeira. E para saber o que a gente deve fazer nesse momento, eu vou conversar com ela, que é a nutricionista responsável aqui da Beneficência, Mayara Rodrigues. Tudo bem, Mayara? Oi, tudo bem, Cris? Vamos lá. Essa vontade de a gente abrir a geladeira e comer, de preferência, doce. A gente não aguenta. Toda hora quer fazer um doce, ou procura no delivery, ou vai buscar um chocolatinho. E aí, as pessoas precisam manter a dieta. Como é que faz? Primeiro, é normal ter essa vontade, até porque a gente está passando por um momento onde as pessoas estão com muita ansiedade em relação ao emprego, em relação à saúde. Então, acaba mexendo muito com o psicológico da gente. E isso acaba afetando, querendo ou não, a nossa alimentação. O que a gente tem que entender é criar uma rotina. Você ter horários também. Assim como você tem horários quando você está trabalhando, no seu dia a dia normalmente, tem que ter horário também nessa quarentena. Então, tem que planejar o almoço, tem que planejar o jantar, planejar o café da manhã, planejar o que vai comer no dia seguinte. Então, esse planejamento faz com que a gente consiga comprar alimentos mais saudáveis. Então, vai nos supermercados, nas feiras livres, compre mais frutas, mais verduras. Até porque a gente está tendo mais tempo para poder cozinhar. Então, planejar essa alimentação mais saudável. E também é bom evitar comprar um biscoitinho, uma bolachinha, um pote de sorvete. Evitar ter esses alimentos em casa. Só de você não ter em muita quantidade, já vai fazer com que tenha esse bloqueio de você não comer. Agora, muitas pessoas têm aquela necessidade de comer o doce. As mulheres, principalmente, quando estão naquela fase crítica delas, a vontade de comer o doce aumenta. E aí, como é que fica? Vai para lá, pega um leite condensado, pega um achocolatado, faz um brigadeiro, brigadeirinho de panela e come. E a gente sabe que é gostoso, mas está errado. Isso não deve virar uma rotina. Quando a gente tem aquela vontade de comer doce, como é que a gente faz? Existe algum doce que a gente possa comer de uma forma que seja saudável? Eu acho que é a hora da gente usar e abusar de receitas novas, receitas que a gente não está acostumado a ver por aí. Por exemplo, a gente vai dar uma dica de um mousse de abacate com chocolate, um sorvete natural de banana, que dá uma saciedade dessa vontade de comer doce. Então, acho que é o momento de se abusar nessas diferentes receitas, de você se descobrir também na cozinha. Quando você fala, então, da gente ter horário, é fazer aquela coisa regrada, o café da manhã, o almoço, um chazinho da tarde. O ideal é não ficar muito tempo com o estômago vazio? É comer de quantas em quantas horas? O ideal é sempre comer de três em três horas. E o ideal também é você se autoconhecer, né? Você entender o que é uma fome e o que é a vontade de comer. E isso daí é muito importante. Só de você estar regrando os seus horários, você já vai ver que você não vai ter aquela vontade de comer. Porque você já vai estar regradinha, então não vai ter esse problema. Tem que pensar também que esse não é o momento de se fazer dietas restritivas, né? Principalmente sem acompanhamento de um profissional. Até porque esse tipo de dieta restritiva acaba afetando na saúde, na imunidade. Então, não é o momento desse tipo de dieta. Então, a gente tem que abusar mesmo em uma alimentação saudável, equilibrada, inserir mais verduras, frutas e legumes. E aí, vamos supor que aquela pessoa que está vendo hoje, fala assim, ah, mas nos primeiros dois meses eu abusei. E a balança já está mostrando que o resultado desse meu abuso. E aí, dá tempo ainda de começar a iniciar uma nova dieta, a tentar recuperar isso? Sempre dá tempo de recuperar, né? E é muito importante a gente não abusar desse tipo de alimentos, porque os alimentos mais gordurosos, eles são pró-inflamatórios. Então, assim, corre-se o risco de você também estar com o organismo inflamado. Então, se, por exemplo, você pegar uma doença, talvez o seu organismo não responda tão bem. Então, não é o momento ideal também abusar muito. E é o momento, qualquer dia é dia, né? De se começar. Tem a famosa segunda-feira, né? Mas em quarentena não existe isso, né? Qualquer dia é dia de começar uma dieta equilibrada, uma dieta saudável, uma reeducação alimentar. Como definir, assim? Como é que a gente sabe que eu estou com fome ou eu estou com vontade de comer algo que eu não sei? Quando é que a gente consegue ver essa diferença? De que, ah, é simples, uma simples vontade de abrir a geladeira e comer alguma coisa, porque está só vendo uma televisão, está sem fazer nada, ou realmente você está com fome? Normalmente, quando a gente está com vontade de comer, a gente sempre busca alguma coisinha mais doce, né? Alguma coisa, assim, mais apetitosa. Agora, na fome, não. Na fome, você come qualquer coisa, né? Essa é a realidade. Você consegue comer alimentos saudáveis, consegue fazer um prato saudável, uma salada, uma sopa, um grelhado. Agora, na vontade de comer, essas coisas acabam não saciando a pessoa. E aí que, se você se auto-sabota, né? Exatamente. Bom, então, existe a possibilidade de a gente comer um doce de uma forma mais saudável. Por exemplo, tem alguma coisa à base de chocolate, que eu acho que é o que mais deve sair agora, as pessoas têm mais vontade de comer chocolate, né? Tem alguma coisa que dê para a gente fazer? Então, Cris, vai uma receita aí, que é a dica do Sr. José também, né? É uma mousse de abacate com chocolate, bem natural, em vez de usar creme de leite, em vez de chocolate em barra, tudo com açúcar, não. A massa dele é o abacate. A cremosidade vem do abacate. Então, vai... Fica uma delícia. Fica uma delícia. Dá para você dar para as crianças consumirem, né? Porque não tem nenhuma contraindicação. Uma pessoa que tenha diabetes, pode trocar uma mousse de chocolate tradicional por essa? Pode, com certeza. Na receita, a gente utilizou o mel, né? Que é um alimento também benéfico, né? À saúde. Só que, nesses casos, aí pode poder usar um adoçante culinário, um xilitol, sem problema nenhum. Bom, então a gente vai ver agora, com o nosso chefe aqui da Beneficência, duas dicas de um doce, a gente pode chamar de leite, então? E esse pode comer sem culpa. Pode comer sem culpa. Bateu aquela vontade de fazer um doce, pega lá o abacate e faz uma mousse de chocolate com abacate. Isso, exatamente. Uma mousse de chocolate com abacate. Além de ser gostoso, é muito nutritivo, né? O abacate tem as gorduras boas, né? Que a gente chama de mono-instaturadas. Então, é muito benéfico também à sua saúde. E também tem o sorvete de banana, né? O sorvete de banana também, que ajuda nessa vontade de tomar um sorvetinho, alguma coisa gelada, alguma coisa docinha também. E é só a banana, é só um ingrediente. Olha, então fica a dica, porque assim, a gente tem... Nós estamos praticamente já no inverno, os primeiros dias de inverno, mas também tem dias que fazem calor de verão. Então, se tiver aquele dia quente de verão, de calor, você faz um sorvetinho de banana, e se tiver um dia mais frio, mais de inverno mesmo, a gente parte para uma mousse de abacate aí, que seria a mousse de chocolate. Mayara, eu confesso que eu experimentei e gostei, viu? Muito obrigado. Que bom. Obrigada pela sua participação. Está aí, então, olha. Fica a dica e vamos acompanhar a receita, então, com as nossas dicas do chefe. Oi, Cris, tudo bom? A nossa dica de hoje são duas receitas mais light, é um sorvete de banana e um mousse de abacate com chocolate. São muito simples de fazer e também são muito saborosos, né? O nosso sorvete de banana, nós pegamos três bananas na dica, cortamos em pedaços pequenos, congelamos, depois tiramos do congelador, batemos no liquidificador com duas colheres de sopa de mel, voltamos ao congelador e está pronto o nosso sorvete de banana, bem simples e muito gostoso também. E a nossa segunda receita, que são as receitas mais voltadas para o lado natural, é o mousse de abacate com chocolate, que também é muito simples, é tirar a polpa do abacate, eu vou precisar de um abacate, duas colheres de sopa de chocolate em pó, cacau em pó, 50%, e duas ou três colheres de sopa de mel, nesse mousse. Tiramos o abacate da casca, colocamos no liquidificador, as duas colheres de sopa de cacau em pó e as duas ou três colheres, fica a gosto de cada pessoa, de mel. Batemos por uns três, quatro minutos, colocamos no recipiente e levamos de volta para a geladeira. Não é congelador, esse é a geladeira. Então, essas são duas dicas, bem light, bem suave, e são muito gostosos esses doces aí. Para essa quarentena, enquanto nós estivermos nessa quarentena, temos que nos recriarmos e nos reinventarmos. Mas, assim como eu, que pode abusar um pouquinho dos doces, nós vamos dar uma terceira dica, que é por minha conta, uma torta de maçã. Mas é uma torta de maçã bem tradicional, lá no período medieval que surgiu essa torta de maçã. Essa torta de maçã, ela é composta de creme pâtisserie, maçã, canela, uma massa flora e uma cobertura para dar um brilho nela. Bom, passo a passo, nós vamos explicar agora como se faz essa torta de maçã. Para a receita, nós vamos precisar de meio quilo de farinha de trigo, meio quilo de creme pâtisserie, e pode ser pronto, uma xícara de açúcar, um ovo, gotas de baunilha e aproximadamente 200 gramas de manteiga. Para o creme, se for pronto, pegar esse creme pronto, aquecer meio litro de leite, dissolver um pouquinho esse creme pronto em um pouquinho de leite frio e misturar nesse leite fervido e deixar ferver por uns 2, 3 minutos. Está pronto o creme, reserve esse creme. Essa massa, nós vamos misturar ela na mão mesmo, não precisa batedeira, nada, misturar ela na mão, coloca meia hora para gelar, enquanto você está fazendo o creme, a massa está gelando. Tira da geladeira, modela essa massa, crua mesmo, modelou ela cruazinha, joga o creme dentro, depois que esse creme estiver um pouco mais frio, morno, fatia as maçãs, decora a seu modo, salpica açúcar por cima, canela e põe no forno para assar por mais ou menos 25 minutos, em torno de 180, 190 graus. Tem que observar bem, porque não dá para você ver a massa no fundo. Você vai observar pelas bordas, quando essa massa estiver assada. Tira essa torta do forno, aí você vai preparar a geléia de brilho. Como é que se prepara uma geléia de brilho? Uma geléia de brilho é nada mais que água, um copo de água, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de maisena, ou amido de milho, né? E dissolve nessa água quente, e faz a geléia de brilho, e pinta-se essa torta por cima. Essa torta é uma torta muito boa, se quiser agregar chantilly, ou algum outro creme por cima dessa torta, pode ser agregado sorvete. Essa é a nossa dica de hoje, espero que vocês gostem, e assim como eu, se divirta comendo bastante doce. A Sociedade Portuguesa de Beneficência é referência no atendimento médico-hospitalar. São dezenas de especialidades médicas, centro cirúrgico capacitado para cirurgias de todos os graus de complexidade, apartamentos totalmente climatizados, exames de imagem, hemodinâmica, centro cirúrgico oftalmológico, pronto-socorro, a humanização e a excelência no atendimento, são as bases de atuação da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Bom, a gente ouve falar diariamente dos noticiários, de que tem que usar máscara, que tem os sintomas, os sintomas de coriza, de febre, dor no corpo, perda de olfato, mas e aí? Existem pessoas que são assintomáticas. E o que fazer, quando uma pessoa é assintomática, ela acompanha o marido ao pronto-socorro, porque o marido está com uma suspeita, está com alguns sintomas e na verdade, ela que veio de acompanhante sem sintoma nenhum é que está confirmada com o Covid, que está infectada. Eu vou conversar com a Fabiana Sampaio, ela é consultora de beleza. Fabi, tudo bem? Obrigada por nos receber aqui. Lembrando que a Fabi também já está curada, ela já passou pela quarentena. Mas como é que foi? Você não teve sintoma nenhum e você veio acompanhar o seu marido? Isso. No dia das mães, meu marido apresentou um pico de febre e um mal-estar. Então, na segunda-feira, passando o Dia das Mães, a gente veio aqui para a Beneficência, né? E chegamos aqui, ele já foi separado de mim para a ala do Covid mesmo. E eu não tinha sintoma nenhum, porém, por ser esposa dele, estar junto com ele, né? O doutor José Luiz sugeriu que eu fizesse, então, a tomografia, que eu fizesse um hemograma, para um acompanhamento, né? Depois de fazer todos os exames, na hora de dar o diagnóstico, acredite você, meu marido não tinha nada e eu fui diagnosticada com Covid no início e com o início de uma pneumonia também. E como que foi? Aí você recebeu esse diagnóstico? E aí, como é que foi isso? Ah, chorei. Sendo sincera. Mas, assim, depois me acalmei porque me preocupei com a minha mãe, que é idosa, eu tenho um tio que está morando na minha casa, que é idoso, meu irmão, tem bronquite, minha sobrinha, ela é especial. Então, assim, eu me preocupei com essas pessoas porque eu tive contato com eles no dia das mães, né? A gente fez um almoço entre nós lá em casa e aí eu fiquei preocupada com todas as pessoas. Mas, assim, depois, numa boa, eu levei de boa, entendeu? Eu assumi e aí depois mostrei para o mundo que eu tive, né? Que muita gente tem esse problema de não falar que teve ou que tem com medo do preconceito porque existe o preconceito, tá? Eu sofri também. É, não existe. A gente chama essas pessoas e aí tem Covid, sai de perto. Ou já teve. Até lembra, conversando com amigos, a gente fala assim, lembra até anos atrás, né? Décadas atrás que quando começou o HIV. E calma, gente, não é assim também, né? Agora, como é que foi? Essas pessoas todas moram na sua casa, moram com você. E como é que foi ficar em isolamento dentro de uma casa com vários homilhados? Na realidade, eu moro do lado da casa da minha mãe. Só que a gente cortou o muro para se interligar as casas e eu cuidar dela, né? E eu tenho a minha casa mesmo. Então, na minha casa eu me isolei. Meu marido tomou medicação também que o doutor José Luiz passou para prevenir o dele, né? E a minha para curar o Covid. E eu me isolei de todo mundo. Então, assim, depois que eu ia no banheiro, eu mesma higienizava o banheiro, que eles destruíam isso mesmo, né? Que você que higienize, não a pessoa que não está contaminada. Eu tinha todo o cuidado com talher, com toalha, tudo. Tive esse cuidado aí na minha quarentena nos meus 15 dias. E eu vou te falar, até hoje eu tenho. Acabei pegando isso como hábito. Agora, Fabi, você falou que você não estava saindo, você está em casa, você já estava de quarentena em casa. E aí, como é que você pegou? Então, desde que começou a quarentena em abril, acho que foi no começo de abril, né? Eu não saí. Eu fiquei em casa e parei tudo. Então, eu só saía em casa de mercado, farmácia, extremamente assim, está precisando, vou lá. Então, decidimos que a única pessoa que sairia era eu, pelo fato de eu não ser o grupo de risco da família. E eu sempre ia com três máscaras na bolsa, com álcool líquido, 70 spray no borrifador, álcool gel, saía com tudo. Luva. Por que três máscaras? Porque se eu precisasse tirar uma, eu já tinha outra desinfectada na bolsa. Todas separadas, em saquinho. Quem me conhece de verdade, que vai estar assistindo isso daqui, sabe que eu sou neurótica por limpeza. As pessoas até falam, meu Deus, você pegou? Vou pegar. Meu Deus, todo mundo se espanta. Mas eu vou te falar onde eu acho que eu peguei, que a gente fez um rastreamento de tudo, né? Eu e meu esposo, pra poder ter uma noção. É na higienização dos produtos, que é onde eu piso dentro de casa, e aí acho que o cérebro da gente já tá condicionado, né? Tô em casa, tô seguro, tô bem. Então vou arrancar tudo, porque aqui não tem Covid. Covid é do portão pra fora. E aí que a gente erra, porque eu tirava máscara, eu tirava óculos, eu tirava tudo, e eu faço uma solução pra borrifar nos produtos, né? Tem produtos que eu lavo com esponja, sabão mesmo, tem produtos que eu borrifo, uma solução com água sanitária diluída. E eu sempre borrifava muito próximo do meu rosto. Então a gente desconfia que por algum motivo... Sem máscara. Sem máscara, sem óculos, sem nada, sem luva. Entendeu? A gente desconfia que por esse motivo eu posso ter me infectado, porque quando a gente saiu do hospital, no meu primeiro dia que eu fui diagnosticada com Covid, meu esposo no dia seguinte foi lavar nossas roupas, porque eu tive que ficar de repouso, né? E ele falou, Fabiana, você usa máscara pra lavar roupa, alguma coisa assim, pra desinfectar? Eu falei, não. Ele falou, então, fui lavar nossas roupas, já entrou três gotículas na minha boca, mas no meu olho. Eu falei, nossa. Aí eu comecei, sabe? Falei, gente, meu Deus, eu não me protejo, eu vejo muita gente que não se protege. E depois que eu tive, me curei e tal, que eu anunciei pro mundo que eu tive, né? Muitas pessoas me procuraram, perguntando como que eu talvez pudesse ter sido infectada, e eu falava da higienização. E a grande maioria que conversa comigo diz, que nem eu conversei com você também, que não se protege. Ninguém se protege, quase, higienizando, entendeu? Então é bem importante a gente pelo menos usar a máscara, né? Ou um óculos, seja de grau. Tem pessoas que falam, mas eu não uso óculos, eu não tenho óculos. Põe o de sol, põe o de grau, põe qualquer um. Só naquele momento com uma proteção. Só isso. Mas também tem uma com agravante, né? Porque quem usa óculos, no dia a dia, tá toda hora assim. E pra fazer este movimento de arrumar o óculos ou arrumar aqui, você acaba se infectando também. Fabi, eu queria que você deixasse umas dicas então, né? Então assim, chegando em casa, não quer dizer que a gente esteja completamente livre, porque você leva produtos, a gente tira o sapato, deixa do lado de fora, mas eu queria que você desse algumas dicas então de chegou em casa, higienizar, até aquela compra que vem do supermercado, porque eu também acredito que a gente acaba se contaminando nessas coisas pequenas, um dinheiro que você paga, que você recebe de troco, ou um cartão que você paga no delivery. Mas eu queria que você deixasse então uma dica de como se cuidar mais e ficar mais atento em casa e que isso seja contínuo, não só nessa época de pandemia, né? É, eu acho que assim, né? Mudou pra todo mundo, a gente nunca mais vai ser o mesmo, né? Mas eu acredito que mudou pra melhor, agora as pessoas vão ter mais o hábito de lavar as mãos, né? De ter uma higiene mais pessoal assim. E assim, no caso, quando você pisar na sua casa, com as suas compras, até da farmácia, se eu chegava da farmácia com o remédio de pressão da minha mãe, eu sempre borrifava álcool na caixa, deixava ele lá quietinho num cantinho que eu tenho uma caixa, né? De plástico, que é a caixinha da descontaminação. Então tudo que eu limpo, eu ponho ali, fica ali por horas depois que eu vou mexer naquilo. Então o remédio tá lacrado, a gente entende que tá lacrado faz tempo, então ali dentro talvez não esteja contaminado mesmo, mas por fora. Farmacêutico pegou, alguém pegou, reposizou, tossiu. É muito simples a contaminação, né? Quando a gente para pra pensar, uma tosse, um espirro, e segundo estatísticas que eu leio, pesquisas, diz que a nuvem de gotículas fica um tempo no ar. Não é aquela coisa tossiu, espirrou, caiu, acabou. Não, ela fica um tempo no ar. Então é muito perigoso, a gente tem que se cuidar, a gente acha que tá em casa, que chegou com as compras, cheguei no mercado, dani na minha casa. Tô bem? Não, não tá bem. Você tem que usar máscara, você tem que se proteger, pra você poder proteger se você tiver idosos, crianças, pessoas do grupo de risco, que é super importante como eu tenho na minha casa. É bom a gente entender que pisou dentro de casa, não tá seguro. Se você veio de um mercado, você tem que tirar aquela roupa, você tem que tomar um banho, banho de corpo inteiro. Já vi pesquisas do cabelo. Eu tô de cabelo solto agora, mas eu fico de coque o tempo inteiro. Já ouvi falar de cabelo, de bijuteria, de relógio. Então, assim, a gente tem que se cuidar muito mesmo. Fabi, obrigada. O que mudou pra você? Antes de a gente encerrar, o que mudou pra você agora? Ai, mudou muita coisa. Eu acho que... Porque, assim, eu não ficava presa 100%, como eu te falei. Saía pra ir no mercado ou na farmácia. Querendo ou não, é o momento que você sai, sai, né? Mas eu fiquei 18, trancada mesmo, 18. E esses 18, pra mim, assim, foi um grande aprendizado pra uma pessoa que é inérgica, como eu, agitada, falante, amiga, quer conversar, abraçar. Eu refleti muito comigo mesma e eu entendo um dos motivos disso, a gente tá passando por isso tudo que eu acho que o mundo precisa de amor. Verdade. Fabi, você disse que veio acompanhar seu marido, seu marido foi negativado, mas o médico que atendeu seu marido é que insistiu de você fazer o exame, né? Sim. Que é o doutor José Luiz aqui do nosso Pronto Socorro. ai, meu amor. É um querido, ele que insistiu e, assim, ele viu as lâminas, né? Então, quando ele viu, ele cismou com um pontinho pequenininho no meu pulmão e ele insistiu naquilo, ele investiu e aí na outra tomo já apareceu maior, né? Então, assim, talvez se ele deixasse pra lá, eu talvez não estaria aqui ou talvez estaria, não sei, né? Então, por ele ter insistido, por ele, não, vamos fazer um acompanhamento, eu quero mais tomo, eu quero mais exames e aí conseguimos diagnosticar mesmo o Covid. Passei por essa, graças a Deus e tô aqui pra falar pra vocês, pra tomar cuidado, evitem sair. Aí o pessoal fala, ah, mas a gente tem que trabalhar. Eu entendo que tem que trabalhar, mas eu vejo muita gente fazendo festa, churrasco, entendeu? Querendo ir pra balada, marcar pontos de pagode. Meu, para. Uma hora vai passar e tudo vai voltar ao normal. Só que a gente tem que se unir pra isso. Exatamente. Fabi, obrigada. Obrigada a eu pela oportunidade. Imagina, quero te agradecer até por esse, quer dizer, mas antes da gente encerrar, eu tenho um recadinho que o doutor José Luiz gravou pra gente aqui, que ele vai estar falando o porquê de alguns casos serem assintomáticos. Oi, Cris, bom dia. no caso da Fabiana foi interessante porque, como previamente já explicado, ela veio acompanhar o marido, ela não era paciente. E durante a consulta com o esposo dela, eu percebi que ela estava tossindo e expliquei pra ela que, na verdade, ela era uma contactante social do esposo. se existia dúvida de que ele podia estar com Covid, tecnicamente, ela era uma contactante social dele. Então, se ela não queria aproveitar o momento e ela também fazer a tomografia pra que nós tirássemos essa dúvida. A Fabiana é um caso típico de pacientes que a gente considera pacientes assintomáticos, porque ela não tinha febre, ela não tinha dor, ela não tinha mal-estar, uma tosse que não incomodava porque ela nem sequer tinha se dado conta que também estava tossindo. Então, foi um caso típico de paciente assintomático, mas com padrão radiológico de tomografia de tórax compatível com presença de padrão vidro fosco, que é o que caracteriza o Covid nas tomografias. A Beneficência pensando sempre no bem-estar e nos cuidados não só com os pacientes, mas também com seus colaboradores e até mesmo as pessoas que precisam transitar no hospital, a higienização de todas as paredes, de todos os corredores das áreas externas e internas aqui do hospital. Eu converso com ela, que é a gerente administrativa, a Karina Scaraboto. Karina, começou uma nova higienização, vocês já faziam isso em alas mais críticas e agora está fazendo nos corredores também com maior circulação? Agora foi expandido através dessa pulverização na parte externa, já era utilizado esse germicida de alta potência e de baixa toxicidade nas áreas críticas e agora está sendo usado também nas áreas externas do hospital, os corredores que dão acesso à administração, ao pronto-socorro, à cantina, enfim, todos os corredores da parte interna e externa do hospital. É um germicida de alta potência, ele tem uma duração nas superfícies de 24 horas e a gente vai aplicá-lo com uma periodicidade para conferir essa segurança no ambiente. É comprovado que esse patógeno pode ficar na superfície e ao você tocar essa superfície e depois tocar a mucosa você pode ter a contaminação. Então, essa desinfecção é justamente uma precaução contra isso. Bom, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Se você quiser rever as matérias de hoje ou outros programas, é só, nosso endereço está aparecendo no seu vídeo, acompanhe as nossas redes sociais. Próxima semana te espero nesse mesmo horário aqui para mais um Beneficência na TV. Até lá! Música Beneficência na TV Beneficência na TV Música Música Beneficência na TV